Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui em Nueva Gorgona, Panamá e nesse vídeo vou te explicar como eu consegui a residência legal no Panamá em apenas dois dias. Toca a vinheta! Olá pessoal, meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como Brasileiro Sem Fronteiras. Aqui nós falamos sobre imigração, proteção patrimonial no exterior, offshore, investimentos no exterior, economia, política e principalmente como proteger o seu patrimônio no exterior, como migrar para o exterior, como se proteger do Brasil, certo? Bom, nesse vídeo eu vou contar para vocês como eu consegui a minha cédula de residência aqui no Panamá, provisória, é claro, em menos de dois dias, certo? Bom, em primeiro lugar eu quero simplesmente dizer, né, deixar aqui uma notificação porque tem pessoas que me perguntaram Ô, você está se mudando para o Panamá? Não, não estou me mudando para o Panamá, continuo morando na Flórida, não sei se vou me mudar para o Panamá, porém, tirei a residência legal aqui no Panamá para ter um plano C na realidade, né, porque eu sou cidadão brasileiro, eu posso voltar a morar no Brasil, não pretendo morar no Brasil, tive o meu plano B na Flórida, estou morando no meu plano B e estou tirando o meu plano C, é um plano de fuga, se eu tiver que sair da Flórida, seja porque a Flórida está indo contra os meus princípios de costume, seja porque tributariamente não me serve mais, seja porque no meu negócio não está me servindo morar na Flórida, seja por N motivos, certo? E vou te dar também um plano D, provavelmente vai ser no Uruguai, depois, mais adiante, eu pretendo tirar mais residências legais. Só que preciso deixar bem claro o que é uma residência legal, que é diferente da fiscal. Uma residência legal é o direito migratório, é o direito de você entrar, quando você entra na migração no país, você não vai falar mais que você está vindo a turismo, você vai mostrar o seu passaporte brasileiro e você vai mostrar o seu cartão migratório, o seu cartão de residência. O que significa isso? Que você pode morar no país, você não precisa mais ficar aqueles três meses de turismo, ou seis meses que eles te dão, eles não vão te dar permanência, eles vão te dizer bem-vindo à sua casa. Você pode morar, você pode trabalhar, você pode fazer o que você bem quiser. É claro que junto com o seu documento de residência, você precisa de uma permissão de trabalho, porque às vezes a sua esposa, por exemplo, pode ser dependente de você, pode tirar o documento de residência e não ter direito de trabalho. Então, principalmente, é bom você saber que você precisa tirar o documento também de permissão de trabalho. Agora, qual é a diferença da residência fiscal? A residência fiscal é quando você paga impostos nesse país. E para isso, normalmente, o país exige que você, quando você está morando mais de seis meses nesse país, você passa a pagar os impostos desse país. É na Flórida é assim, no Brasil é assim, no Uruguai é assim. Então, se você morar menos de seis meses em determinados países, você tem só a residência legal, o direito de ir e vir, mas não paga imposto naquele país. O Panamá é uma exceção. Você pode ter sua residência fiscal aqui e não precisa morar aqui, certo? E a residência legal, esse cartãozinho, você não perde se você não morar aqui. E no Uruguai também é assim. Você pode só vir a cada dois anos, aparecer aqui e dizer, ó, eu continuo com a minha residência, não quero perder, e aí você vai embora, certo? Então, é importante que você tenha esses planos, plano B, C, etc. Tá? Eu ainda vou mostrar para vocês como eu vou conseguir minha residência no Uruguai também. Agora, como é que eu consegui isso aqui? A residência legal aqui. Vocês, quando vierem fazer a consulta comigo, a primeira consulta, eu vou entender toda a vida pessoal de vocês, corporativa, negócios, planos para o futuro, patrimônio, etc. E aí eu vou fazer uma estratégia para vocês, certo? E quando a gente fizer uma consulta depois disso com a minha sócia, que é advogada aqui no Panamá, na nossa empresa aqui, a gente vai fazer um planejamento que quando você disser, tá, eu quero ter a residência no Panamá. A gente faz um orçamento do processo, você paga 50% desse orçamento logo no começo, aí a gente deixa tudo pronto para você. Todos os documentos, a gente pega todos os documentos, tudo direitinho, passaporte, tudo que tem que pegar, as traduções, faça tudo esse dia, deixa tudo pronto. Aí quando você decidir vir para o Panamá, dar o procedimento aqui, você já vem com tudo pronto. Quando você chegar, uma semana antes de você chegar, você manda o restante do dinheiro para a gente, deixa o processo tudo redondinho. Quando você chega aqui, no primeiro dia que você está aqui, você já entrega os documentos originais para a gente, que você vai ter entregado algumas coisas que é cópia, você vai entregar os documentos originais para a gente, a gente já deixa tudo pronto na imigração, no segundo dia você já tira as fotos lá na imigração e já ganha o seu documento. Esse documento aqui válido por seis meses, é o primeiro provisório. Depois de seis meses você volta aqui no Panamá para tirar o segundo documento provisório, que é válido por dois anos, e depois de dois anos você aplica para o permanente, que daí é válido e indeterminado. E isso aqui você vai poder desfrutar de tudo isso aqui. Nova Gorgona é muito bonito, eu vou fazer um vídeo sobre esse prédio aqui, vou fazer sobre os apartamentos que você pode adquirir, alugar. Você pode viver aqui na praia, coronado, Nova Gorgona, que fica uma hora e meia de viagem de carro. Você também pode viver na cidade do Panamá, que é muito legal também. O aeroporto de Tucumán é um aeroporto sensacional, é um hub internacional excelente, com voos diretos para Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, Montevidéu, Buenos Aires, Espanha, Fort Lauderdale, Miami, Orlando, Los Angeles, Houston, é sensacional. Eu indico vocês a virem visitar pelo menos o Panamá e pensar, será que vale a pena? Olha, eu tenho o meu plano C e vou tirar o D e talvez tire também Portugal, talvez Chile, não sei. Ainda vou pensar em vários que eu quero ter na minha carteira, para que se acontecer alguma coisa com a Flórida eu tenha como fugir. Aconteceu vendo tudo, em dois dias eu estou aqui com o direito de morar aqui. Você que mora no Brasil e que as coisas estão indo para o lado errado, seja com Bolsonaro, seja com Lula, as coisas estão indo para o lado errado no Brasil, seja na economia, seja na política. Tome cuidado com o Brasil. Tenha a sua segurança para o seu patrimônio, para a sua família, num país que é tudo dólar. Aqui não tem outra moeda, é dólar, não tem Banco Central. Você abre a sua conta aqui, compra os imóveis em dólar, os imóveis vão valorizar em dólar, você vai ganhar em dólar e é tudo assim, certo? Então se você gostou desse vídeo, compartilhe com as pessoas que você gosta e que precisam se proteger, certo? Dê o seu gostei, compartilhe com todo mundo que você conheça e te vejo no próximo vídeo. Um abraço a todos e até mais.